Os jogos pós-apocalípticos continuam a atrair muitos jogadores, oferecendo mundos destruídos onde a sobrevivência é o principal desafio. Em 2024 e nos próximos anos, o gênero traz novas experiências, desde a construção de cidades em condições extremas até a luta contra criaturas mutantes e máquinas mortais. Esses jogos prometem narrativas emocionantes, ambientes imersivos e desafios que testam os limites dos jogadores. Oi, eu sou o Gustavo, esse é o Jogo Salve, e hoje é dia de falar de 15 jogos pós-apocalípticos que vão ser lançados em 2024 e além. Se você for novo no canal, se inscreva agora, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, e para abrir nossa lista, nós temos Frostpunk 2. Frostpunk 2 promete intensificar os dilemas morais que tornaram o primeiro jogo tão impactante. Sua tarefa é liderar Nova Londres, uma cidade em crise após a devassadora grande tempestade. Essa sequência não só amplia a escala do jogo, permitindo que você gerencie distritos inteiros, em vez de apenas edifícios como era o primeiro jogo, mas também introduz o modo sandbox, construtor de utopia, onde a criatividade dos jogadores será posta à prova em um mundo desesperado por soluções. Com a pressão de manter a cidade viva e tomar decisões difíceis, Frostpunk 2 se destaca como um dos lançamentos mais aguardados de 2024. Esse jogo está pronto para desafiar sua capacidade de liderança em 20 de setembro. Baseado na popular franquia de filmes Um Lugar Silencioso, a Quit Place The Road Ahead traz uma experiência de sobrevivência onde o silêncio é literalmente uma questão de vida ou morte. Esse jogo se distancia das tradicionais aventuras de ação e foca em furtividade, onde qualquer som pode atrair criaturas mortais. Com a atmosfera intensamente tensa e uma ênfase na movimentação silenciosa, o jogo simula a hipersensibilidade auditiva das criaturas alienígenas, criando uma experiência imersiva e aterrorizante. Se você é fã de terror psicológico e jogos que exigem paciência e estratégia, a Quit Place The Road Ahead é uma adição imperdível à sua coleção, chegando em 17 de outubro. Terminator Survival Terminator Survival eleva a franquia a novos patamares, oferecendo um vasto mundo aberto para explorar e sobreviver. Esse jogo se destaca por sua mecânica de sobrevivência e construção de bases, permitindo que os jogadores se unam em modo cooperativo para enfrentar as implacáveis máquinas da Skynet. Com um ambiente dinâmico, repleto de perigos e recursos ilimitados, a construção de bases será essencial para garantir a sobrevivência. Além disso, a presença de inimigos cada vez mais letais testará sua capacidade de adaptação e resiliência. Terminator Survival promete ser uma experiência intensa e envolvente, com lançamento previsto para 2025, trazendo um novo fôlego à série. Após mais de uma década de espera, Stalker 2 Heart of Chernobyl finalmente está chegando e a expectativa é alta. Com um cenário que mistura realismo brutal com elementos de ficção científica, o jogo se passa na zona de exclusão de Chernobyl, agora ampliada para mais de 60 quilômetros quadrados de terreno aberto. O ambiente é habitado por criaturas mutantes e anomalias que desafiam as leis da física, tornando a exploração do jogo tanto emocionante quanto perigosa. A atmosfera sombria e opressiva, combinada com a liberdade de escolha, promete uma experiência de horror e sobrevivência como nenhuma outra. Esteja pronto para enfrentar os seus medos enquanto Stalker 2 Heart of Chernobyl ser lançado em 22 de novembro. Pioneer oferece uma abordagem de um único ao gênero pós-apocalíptico, sincronizando eventos do jogo com a passagem do tempo real. Essa mecânica inovadora cria uma experiência imersiva onde certas situações e eventos ocorrem em horários específicos, incentivando assim os jogadores a planejar suas sessões de jogo de forma estratégica. Como um jogo de sobrevivência massivamente multiplayer, Pioneer também incorpora elementos cooperativos, permitindo que os jogadores compartilhem itens e personalizem seus equipamentos. Resta ver se o jogo conseguirá manter o equilíbrio entre o desafio e a acessibilidade, mas uma coisa é certa, o jogo tem potencial para ser uma experiência pós-apocalíptica e inesquecível quando for lançado no final de 2024. Arc Riders Arc Riders promete uma experiência de shooter de extração que se destaca pela estética de ficção científica retrô. O jogo mistura elementos PvE e PvP em um cenário futurista onde a terra, também conhecida como calabreta, e suas colônias subterrâneas estão em constante conflito. Com uma forte ênfase na construção de mundo, Arc Riders se diferencia pelo seu visual estilizado e ambientes cuidadosamente projetados. Embora os detalhes sobre a sua jogabilidade ainda estejam escassos, a Embark Studios parece estar criando algo visualmente impressionante e profundamente imersivo. Os jogadores interessados podem se inscrever para futuros testes do jogo enquanto aguardam ansiosamente para uma data de lançamento oficial. Combinando um velho oeste com elementos retrofuturistas, X-A Killer promete uma experiência única em um mundo pós-apocalíptico. O jogo se passa em um cenário onde chapéus de cowboy e carros voadores coexistem, criando uma atmosfera intrigante e visualmente cativante. Diferente de muitos jogos do gênero, X-A Killer opta por um mapa baseado em hubs que se ramifica em zonas menores, permitindo assim uma exploração mais focada e narrativa. Você vai assumir o papel de um caçador de recompensas, navegando por um mundo cheio de perigos e mistérios. Sem uma data de lançamento confirmada, X-A Killer já despertou interesse e promete ser um título para ser acompanhado de perto. Em Chernobylite 2, você retorna a temida zona de exclusão, desta vez como um planetwalker, um explorador de mundos paralelos. A sequência mantém o foco na narrativa e na sobrevivência, mas amplia suas mecânicas com a introdução de elementos como uma construção de bases e facções. A promessa de uma história não-linear, combinada com a exploração de realidades alternativas, torna na Chernobylite 2 um dos jogos mais intrigantes do gênero. O jogo oferece uma mistura de horror, ação e estratégia, mantendo os jogadores constantemente no limite enquanto explora os perigos da zona de exclusão. O jogo está programado para lançamento em 2025 e é um título certamente que merece atenção. State of Decay 3 continua a expandir a fórmula de sobrevivência em mundo aberto, que fez a série se destacar. Ambientado em um mundo persistente, onde a morte é definitiva e cada decisão importa, o jogo promete trazer uma nova camada de tensão e estratégia. A construção de assentamentos e a interação com outros sobreviventes ganham destaque, especialmente com o modo cooperativo online, onde alianças e rivalidades são formadas e desfeitas em tempo real. Embora ainda não temos muitas informações desde o trailer inicial, State of Decay 3 continua sendo um dos jogos mais esperados, com o lançamento previsto para 2025. Road to Vostok, que apesar de ser desenvolvido por uma única pessoa, impressiona com seu nível de polimento e atenção aos detalhes. O jogo se passa em um cenário pós-apocalíptico, onde os jogadores devem navegar por um ambiente hostil, gerenciando recursos e enfrentando inimigos imprevisíveis. Com gráficos realistas e uma física de armas detalhada, Road to Vostok oferece uma experiência autêntica e imersiva, mesmo em seu estágio inicial. A demo disponível na Steam já deu uma ideia do potencial do jogo, e sua recepção positiva sugere que pode se tornar um título de destaque quando for finalmente lançado. Death Stranding 2 promete continuar a saga surreal de Hideo Kojima, levando os jogadores a uma jornada ainda mais estranha e envolvente. Com um dos trailers mais bizarros já vistos, o jogo sugere uma presença de elementos ainda mais fora do comum, como batalhas de guitarra com lasers e um companheiro falante de stop motion. A sequência pretende expandir as mecânicas de entrega e sobrevivência do primeiro jogo, ao mesmo tempo em que introduz novas camadas de mistério e narrativa. Death Stranding 2 é sem dúvida um dos títulos mais excêntricos aqui dessa lista, e os fãs mal podem esperar para ver o que Hideo Kojima reservou para 2025. Metro 4 é o próximo capítulo da aclamada série de shooters sombrios, e os fãs estão ansiosos para retornar ao mundo devastado de Metro. Embora poucos detalhes tenham sido revelados, sabemos que o jogo vai continuar a história deixada em aberto em Metro Exodus. Ambientado em um futuro pós-apocalíptico, promete trazer de volta a atmosfera tensa e claustrofóbica que a série é conhecida, agora com ainda mais imersão e mais realismo. Apesar da falta de dados de lançamento, as expectativas são altas para esse novo capítulo, que pode ser anunciado oficialmente após o lançamento de Metro Alckmin VR. The Forever Winter se destaca por sua combinação de combate táctico e sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico devassado por um inverno eterno. O jogo permite que os jogadores formem grupos e fortaleçam seus acampamentos, enfrentando criaturas mutantes e sobreviventes orxistas em um ambiente brutal. A jogabilidade cooperativa é um dos principais atrativos, incentivando os jogadores a trabalhar em equipe para sobreviver. The Forever Winter também impressiona com sua estética gelada e desoladora, criando uma atmosfera de isolamento que aumenta a tensão a cada passo. Apesar de ainda não ter uma data de lançamento, esse título já conquistou a atenção dos fãs de jogos de sobrevivência. A Tom Fall se destaca entre os jogos pós-apocalípticos por sua narrativa envolvente e ambientação realista. O jogo se passa cinco anos após o incidente nuclear de Windscale que devastou o norte da Inglaterra em 1957. Inspirado por eventos históricos, a Tom Fall combina a tensão dos shooters em primeira pessoa com a profundidade de elementos de sobrevivência e construção. A atmosfera é sombria e opressiva, com um cenário que lembra os clássicos da série Fallout, mas com uma identidade própria. Os jogadores devem explorar ruínas radioativas, enfrentar inimigos perigosos e tomar decisões morais difíceis para garantir sua sobrevivência em um mundo brutal e desolado. A Tom Fall promete sua experiência imersiva e marcante, mas ainda não tem data de lançamento definida. E para finalizar nossa lista, nós temos Gears of War E. Day. Gears of War E. Day nos leva de volta ao início da saga, explorando o icônico dia da emergência, quando as hordas de Loctus emergiram das profundezas da terra para invadir a superfície. Essa prequela apresenta uma visão nostálgica do universo Gears of War com a oportunidade de acompanhar o jovem Marcos Fênix e seu companheiro Dom Santiago em batalhas épicas contra os Loctus. Embora ainda não tenhamos visto nenhuma jogabilidade, o jogo promete intensificar a ação e a estratégia que os fãs da série adoram. Com gráficos impressionantes, pelo menos o que foi visto até agora, Gears of War E. Day é um título atualmente aguardado, previsto para 2025 ou até mesmo 2026. Então é isso pessoal, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e se você for novo no canal, se inscreva agora. Muito obrigado, até a próxima, tchau! 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 Tchau!